Aquele que habita O alcançará Eu fiz do Senhor minha rocha Escudo e refúgio E nenhum mal Me sucederá Aos seus anjos dará ordem ao meu respeito Para que me guardem em todo o caminho que andar Tua destra me segurará Para que não tropece em pedra alguma Pisarei o leão e a cobra Pisarei o leão e a serpente E eu fiz do Senhor O meu abrigo e habitação Aquele que habita no esconderijo da Altíssima Praga nenhuma O alcançará Eu fiz do Senhor minha rocha Escudo e refúgio E nenhum mal Me sucederá Mas aquele que habita no esconderijo da Altíssima Praga nenhuma O alcançará Eu fiz do Senhor minha rocha Escudo e refúgio E nenhum mal Me sucederá Aos seus anjos dará ordem ao meu respeito Para que me guardem em todo o caminho que andar A tua destra me segurará Para que não tropece em pedra alguma Pisarei o leão e a cobra Pisarei o leão e a serpente Principalmente com os meus olhos Eu olharei e verei Aquele que habita no esconderijo da Altíssima Praga nenhuma O alcançará Eu fiz do Senhor minha rocha Escudo e refúgio E nenhum mal Me sucederá Mas aquele Aquele que habita no esconderijo da Altíssima Praga nenhuma O alcançará Eu fiz do Senhor minha rocha Escudo e refúgio E nenhum mal Me sucederá Por que tu me amas Te resgatarei Clamai a mim E responder-te Te protegerei Pois conhece o meu nome Te livrarei E contigo estarei Vida longa Eu te darei E te mostrarei A minha A minha A minha salvação A minha salvação A minha salvação Oh meu Deus Aquele que habita no esconderijo da Altíssima Praga nenhuma Praga nenhuma O alcançará Eu fiz do Senhor minha rocha Escudo e refúgio E nenhum mal Me sucederá Mas aquele Aquele que habita no esconderijo da Altíssima Praga nenhuma O alcançará Eu fiz do Senhor minha rocha Escudo e refúgio E nenhum mal Me sucederá E nenhum mal Me sucederá E nenhum mal Me sucederá Me sucederá E nenhum mal Me sucederá Pulsa e achite Ele do seu templo Ouviu minha voz E o meu clamor Do alto estendeu a mão E me tomou Ele do seu templo Ouviu minha voz E o meu clamor Do alto estendeu a mão Ele do seu templo Ouviu minha voz E o meu clamor Do alto estendeu a mão Ele do seu templo Ouviu minha voz E o meu clamor Do alto estendeu a mão Ele do seu templo Ele do seu tempo ouviu minha voz e o meu clamor Do alto estendeu a mão e me tomou Ele do seu templo ouviu minha voz e o meu clamor Do alto estendeu a mão Nas trevas, sombra e ignorância Negatividade, inveja e trairagem Mais uma vez o Senhor me resgatou Aliviado eu conto hinos de louvor Nas trevas, sombra e ignorância Negatividade, inveja e trairagem Mais uma vez o Senhor me resgatou Aliviado eu conto hinos de louvor Ele do seu templo ouviu minha voz e o meu clamor Do alto estendeu a mão e me tomou Ele do seu templo ouviu minha voz e o meu clamor Do alto estendeu a mão Ele do seu templo ouviu minha voz e o meu clamor Do alto estendeu a mão e me tomou Em meio do seu templo ouviu minha voz e o meu clamor Do alto estendeu a mão Hoje eu sigo confiante O bem triunfa nesse instante A Babilônia nos persegue sem parar Essa maré não vai nos derrubar Hoje eu sigo confiante O bem triunfa nesse instante A Babilônia nos persegue sem parar Essa maré não vai nos derrubar Ele do seu templo ouviu minha voz e o meu clamor Do alto estendeu a mão e me tomou Ele do seu templo ouviu minha voz e o meu clamor Do alto estendeu a mão Ele do seu templo ouviu minha voz e o meu clamor Do alto estendeu a mão Ele do seu templo ouviu minha voz e o meu clamor Do alto estendeu a mão Hoje eu vou e o meu clamor Okat e o trem do seu o clamor Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ele do seu tempo ouviu minha voz, o meu clamor Do alto estendeu a mão Ele do seu tempo ouviu minha voz, o meu clamor Do alto estendeu a mão Ele do seu tempo ouviu minha voz, o meu clamor Gente, nós queríamos reforçar para vocês Que nós devemos tomar a terceira dose Você que ainda não tomou, procura um posto de saúde Tome a sua terceira dose Todos juntos, nós fazemos nossa parte A gente vai conseguir, a gente vai vencer, tá bem? Esse é o nosso recado E vamos de mais música Drink for free Tchau, tchau. Yairai 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 Can you tell me wisely What my life's about Because I read somewhere That he made me feel special And that I sing by his hand Just cause he loves the sound But can you tell me, wise man What my life's about, he's saying Why do you spend your money On what is not great And the wages on What is not satisfied Why do you spend your money On what is not great And the wages on What is not satisfied What can you tell me, doctor I am so lonely at night Because I reach somewhere It's cause I'm living with no hope now And this is the time I live and I die I take every passing pleasure But never satisfied, he said Why do you spend your money On what is not great And the wages on What is not satisfied Why do you spend your money On what is not great And the wages on What is not satisfied And can you tell me why And can you tell me why And can you tell me why Coming to the water Vai-ya-yo-yo 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 Pusai a Shigi Pusai a Shigi Essa live que está acontecendo é uma realização do governo do estado do Pará, a Seculti. Nós queremos agradecer imensamente a oportunidade de estar aqui e vamos de mais música. Pusai a Shigi 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 Pusai Pusai a Shigi Pusai Pusai a Shigi 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 Pusai 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 a Shigi 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 Eu creio e confio em ti, não vou vacilar, não vou temer, vou crer Ó Deus, abre a porta para mim, ao lugar que tem só para mim Leva-me até o centro do teu coração Ó Deus, abre a porta para mim, ao lugar que tem só para mim Leva-me até o centro do teu coração Leva-me segurando em minhas mãos Carrega-me quando não posso mais andar Protege-me, leão da tribo de jurar Não vou vacilar, não vou temer, vou crer Ó Deus, abre a porta para mim, ao lugar que tem só para mim Leva-me até o centro do teu coração Ó Deus, ó Deus, abre a porta para mim, ao lugar que tem só para mim Leva-me até o centro do teu coração Acima do teu coração Acima do medo, acima da dor, acima da aflição Acima do medo, acima da dor Acima do medo, acima da dor, acima da aflição Acima do medo, acima da dor, acima da aflição Ó Deus, abre a porta para mim, ao lugar que tem só para mim Leva-me até o centro do teu coração Ó Deus, abre a porta para mim, ao lugar que tem só para mim Leva-me até o centro do teu coração Ó Deus, ó Deus, ó Deus, abre a porta para mim, ao lugar que tem só para mim Leva-me até o centro do teu coração Ó Deus, ó Deus, abre a porta para mim Leva-me até o centro do teu coração De comunhão De comunhão Leva-me até o centro do teu coração Leva-me até o centro do teu coração Leva-me até o centro do teu coração E com a presunião Nós somos guerreiros Vestidos com armadura de Deus Que pregam a palavras E dizem que tempos melhores virão Estamos em guerra E guerra contra a falta de paz E guerra contra a falta de amor Contra o bonde e a desunião Nós somos guerreiros Vestidos com armadura de Deus Que entregam a palavra que diz Que tempos melhores virão Tempos de glória Tempos de paz Tempos de glória Tempos de paz Eu canto tempos de glória Tempos de paz Dias melhores virão Guarda a palavra dentro do meu coração Dias melhores virão Dias de paz, amor e boa vibração Dias melhores virão Dias melhores virão Dias melhores virão Dias melhores virão Dias de paz, amor Dias 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 melhores virão Guarda a palavra dentro do meu coração E dias melhores virão De arte, paz, amor e boa vibração Dias melhores virão Guarda a palavra dentro do meu coração Dias melhores virão De arte, paz, amor e boa vibração Eu canto tempos de glória Tempos de paz Gente, nós queremos agradecer a oportunidade Concedida pelo governo do estado A Secult Nós estamos muito gratos De estar aqui tocando nosso som Fazendo esse momento especial Então essa live é uma produção Da Secult Do nosso governo Do governo do estado do Pará E vamos para a última E vamos para a próxima O Deus de Abraão está nesse lugar O Deus de Abraão nós vamos adorar O Deus de Abraão está nesse lugar O Deus de Abraão nós vamos adorar Vamos adorar a Deus Vamos adorar ao grande Deus Vamos adorar a Deus Vamos adorar ao vivo o Deus O Deus de Abraão De Isaac e de Jacó O Deus de Abraão De Isaac e de Jacó Ele é Deus, é Deus O grande Deus Só Deus O grande Deus E deixe que Jesus quer te falar Deixe que Jesus quer te dizer Deixe que Jesus quer te tocar Vem do seu coração Citar a salvação Fazer você sorrir Amar e perdoar É só Deus O grande Deus Só Deus O grande Deus Giovanni nos pecados O grande Deus 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 O grande Deus